O que eu tenho que dizer sobre o dia de hoje é que foi um evento extremamente incrível. A Ana passa toda a sua experiência de uma forma muito concisa, muito clara, dinâmica, que faz com que a gente consiga compreender de uma forma bastante ampla. Então eu tenho a agradecer, participei. Estar participando hoje do evento é presencial. Comprei o curso online, foi uma experiência incrível também. Estou muito feliz de estar aqui vivendo essa experiência hoje.